Talvez até você queira viver de lingerie, mas não sabe nem por onde começar. Talvez você queira viver de lingerie e acha que para viver de lingerie basta apenas aprender a cortar as peças de lingerie e costurá-las. Mas eu te adianto que não, né? Se você aprender apenas a cortar e a costurar, você não vai viver de lingerie. Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e esse é mais um episódio do Café com Lingerie. E o tema de hoje é, viver de lingerie é só corte e costura? E eu quero te convidar para participar do desafio da lingerie. O desafio da lingerie iniciou ontem, ontem já saiu a primeira aula e ele vai até o dia 5 de setembro. E para você participar basta você clicar no link abaixo ou aqui acima, não sei onde você está vendo esse vídeo. Então clica no link para você entrar no grupo de WhatsApp e participar desse desafio da lingerie. Que é uma semana repleta de conteúdo gratuito, onde você vai aprender a cortar, a costurar, a vender as suas primeiras peças de lingerie. Lá tem modelagens gratuitas, lá você vai aprender a dar os seus primeiros passos na sua confecção rumo a viver de lingerie. Então clica no link aqui abaixo ou acima e entra nesse desafio da lingerie também. E eu não sei, né, se você estiver vendo este vídeo depois do dia 5 de setembro, o desafio já vai ter passado, tá bom? Porque esse vídeo vai ficar aqui no YouTube, em todas as minhas redes sociais. Mas se você está vendo este vídeo agora, nesta semana, o desafio iniciou ontem e vai até o dia 5. Clica no link para poder participar. Então vamos para o tema. Viver de lingerie é só corte e costura? Não! Nossa, por que não? Porque só cortar e costurar não vai te levar a viver de lingerie. E eu vou explicar tudo isso neste episódio do Café com Lingerie. O que é só corte e costura? É você aprender a cortar e a costurar. Tem muita gente que pode ser que esteja me assistindo agora ou que está buscando vídeos no YouTube para poder aprender a customizar, a cortar e costurar para poder fazer por hobby, para poder sair de uma depressão, para ter alguma coisa para fazer. Mas mesmo você que está aqui vendo, me vendo aqui, né, vendo os meus vídeos falando sobre lingerie ou outros vídeos, mesmo você que esteja querendo aprender por hobby, eu já te adianto que vale muito a pena você colocar isso em prática, né, aprender mesmo para poder viver de lingerie. Para poder ter um retorno. O que é viver de lingerie? O que é viver de lingerie? É você ter um retorno financeiro o suficiente para você viver, levar a sua vida. Então, viver de lingerie é ganhar uma renda suficiente para você viver, ou muito mais que isso, viver bem, né? Não só para viver, não só para sobreviver, sim para viver e viver ganhando bem. É só corte e costura, é isso. É você, né, me vendo ou vendo vídeos meus cortando e costurando, vendo outros vídeos aí no YouTube, sei lá onde, no Facebook, para aprender a cortar e costurar, para aprender, nesse caso aqui, né, fazer peças de lingerie, para aprender a fazer uma peça para você, ou para fazer só para preencher o seu tempo, talvez nem é para usar, só para costurar. É isso ou é só corte e costura, né, você cortar e costurar. Talvez até você queira viver de lingerie, mas não sabe nem por onde começar. Talvez você queira viver de lingerie e acha que para viver de lingerie, basta apenas aprender a cortar as peças de lingerie e costurá-las. Mas eu te adianto que não, né, se você aprender apenas a cortar e a costurar, você não vai viver de lingerie. Por que só com o corte e costura não vou viver de lingerie? Por isso que eu acabei de falar, né, porque se você aprender só cortar e costurar, você não vai saber vender as suas peças, você não vai saber as estratégias de venda, porque você não conheceu o material, né, você pode até saber as estratégias de venda, mas você não conhece direito o material que você está usando. Muita gente trabalha com material que ela não conhece. Ela sabe que tem que usar aquele material X, então ela vai na loja e compra aquela lista de material, sem saber da qualidade de cada um, né, desses materiais, ela vai e compra aquela lista e vai fabricar aquilo que ela quer. Muita gente trabalha assim, compra aquela lista de material e vai fazer, né, e aí é onde ela vai para o corte e a costura. Ela comprou o que disseram para ela que era importante, que ela precisava ter e ela comprou, cortou, costurou. E assim, para viver de lingerie você precisa conhecer, você precisa conhecer o material que você está trabalhando, porque você precisa conhecer, porque são inúmeros materiais, tem variedade na qualidade, né, nos modelos. Então você precisa conhecer, para viver de lingerie, primeiramente você precisa conhecer o material que você vai trabalhar, você precisa saber lidar com as máquinas, então você precisa conhecer das máquinas, quais máquinas necessárias e como manusear, como lidar com cada uma dessas máquinas e depois de você conhecer sobre todo o material, não só o tecido e linha, e sim sobre todo o material para confeccionar lingerie, porque na confecção de lingerie, se você não sabe, é a confecção que mais exige material. Então como assim, Sama, que você disse que é a confecção que dá mais retorno financeiro, gasta mais material, mas gastamos pequena quantidade de cada um desses materiais que a gente vai comprar. É uma grande quantidade, né, assim, é uma variedade grande, mas usamos uma pequena quantidade para comprar, às vezes sair um pouco, né, com valor um pouco mais elevado, mas na hora de consumir a gente consome ele muito lentamente, por isso dá um retorno melhor do que as outras confecções. Então a gente precisa conhecer o material, todos os acessórios que a gente vai estar usando, precisa conhecer todos esses materiais e acessórios que a gente vai usar na confecção de lingerie, precisa conhecer das máquinas que a gente vai usar e saber manuseá-las, aí que entra o corte e a costura e claro que modelagem também, né, sem uma boa modelagem você não vai conseguir chegar lá. Então aí vem a modelagem da qual você precisa conhecer também. Então você tem agora a modelagem, né, você já tem todo o material, tem as máquinas necessárias, sabe manuseá-las, sabe, né, da qualidade de cada um desses materiais que você vai usar e agora você tem o molde em mãos, né, a partir desse molde você vai cortar, né, suas peças, vai aprender a costurar. Então você precisa depois de ter o molde, aprender a cortar, aprender a cortar essa modelagem X lá que você tem o molde e depois aprender a costurar. Então pronto, agora eu já posso viver de lingerie. Eu digo que até aí você já tem dado um passo muito firme, muito grande, né, então até aí tudo bem. Mas já dá pra viver de lingerie assim? Ainda não. Então depois de tudo isso, né, depois de você saber de tudo isso, depois de você saber dos materiais, das máquinas, saber manuseá-las, depois de você ter uma modelagem boa em mãos, saber cortar aquela modelagem, né, no tecido e saber costurar, você vai aprender o que agora? A vender. Então esse é o último passo e o principal de todos, o passo fundamental pra você viver de lingerie. Essa é a base de viver de lingerie, aprender a vender as peças que você faz. É porque muita gente chega até aí onde eu falei, né, consegue chegar aí brilhante. E aí o que acontece, né, afunda. Afunda porque se você não souber vender, você jamais vai viver de lingerie, você jamais vai ter uma renda, a renda que você almeja, né, jamais você vai conseguir manter a sua empresinha ali, pequena empresa, média empresa, grande empresa, tudo é empresa, né, aquela que você faz em casa, né, aquelas peças que você começa a fazer em casa, você já tá começando, né, uma pequena empresa. Então assim, aí onde as pessoas precisam aprender a vender, porque se ela não aprender, né, corre o risco de tudo aquilo que ela conquistou, ir por água abaixo, afundar e pronto, dá em nada. Então aí que entra o forte, né, aí que entra o principal, você vai aprender a vender. Então você precisa aprender a vender. Ah, então tá, tem, né, já vendi cosméticos, já vendi Natura, já vendi Boticário. Isso pra mim é fácil, né, então ótimo. Você já tem uma base boa, você já sabe vender. Mas precisa aprender também as estratégias de venda, porque se você sabe vender cosméticos, sabe vender Natura, e até aí você não teve um ganho muito bom, é porque você não sabe tão bem assim. Pode ser que você ache que sabe, mas não sabe tão bem assim. Então você precisa das estratégias de venda, aquelas estratégias que vai te levar a ter aquela renda almejada, né. Qual é a sua renda almejada? Eu não sei. Qual renda você sonha em ter, né. As pessoas às vezes sonham assim, ah, eu quero ser rico, né, mas assim ninguém dorme pobre e acorda rico, né, ou dorme classe média e acorda rico, né, dificilmente, a não ser os que ganham na loteria, né. É uma escada, né, que você vai subir aos poucos, então você precisa almejar uma renda. E qual é a renda que você almeja pra você hoje, né, se for um salário mínimo, isso é triste, é muito pouco. Mas eu sei que muita gente não tem um salário mínimo, né, almeja ele, almeja ter uma renda aí de um salário mínimo. É muito pouco, mas já é o começo, né, mas você precisa querer mais. Então assim, no nosso curso completo a gente fala muito sobre a renda que você consegue ter com a lingerie. É uma renda média, não é uma renda pouca, né, que te deixa na carência, mas também não é a renda maior, né, é uma renda média, mas que é bem legal, satisfaz a maioria das costureiras, que é uma renda de cinco salários mínimos, né, o que é cinco salários mínimos hoje, né, em torno de cinco mil reais. Então é uma renda sugerida, assim, que você consegue facilmente com a lingerie, né, você consegue facilmente alcançar essa renda. Nossa, Selma, né, deu pra mim, se eu ganhar um ou dois já tá bom demais, né, ótimo, né. Até aí, se você não tem, né, tem menos que isso, tudo bem, até aí tudo bem, né, você ter uma renda aí com dois salários mínimos já tá, né, bom pra você que ainda não tem. Mas eu garanto pra você que se você, né, colocar em prática tudo isso aqui que eu tô te falando, né, é saber, né, você primeiro precisa saber, acreditar nisso que eu estou falando, que você precisa desses passos, né, precisa desse passo a passo pra poder viver de lingerie, viver ganhando bem, né, bem é o quê? Eu, pra mim, bem é acima de cinco salários mínimos, porque, assim, você consegue manter um padrão de vida já mais equilibrado, você consegue muito mais que isso, vai depender de você, né, Então, por que que só com o corte e a costura não vou viver de lingerie? Porque você não vai ter conhecimento das outras coisas que eu falei, das máquinas, dos materiais, e não vai saber vender, e o forte de viver de lingerie é saber vender. E você precisa de todas essas estratégias da qual eu estou falando, por quê? Porque você precisa, pra ganhar bem, você precisa vender de todas as maneiras, você não precisa, não é só vender um a um, não é só ir ali na, levar pro meu trabalho, um trabalho que eu já tinha antes, né, assim como eu fazia, quando eu ainda trabalhava na escola, não é só você pegar e levar pro seu trabalho e vender, não é só você levar pra uma reunião de família e vender, né, não é só você ir na casa da amiga e vender, isso não te leva a ganhar bem. Você precisa vender de todas as formas, né, de todas as maneiras, você precisa vender um a um, vender pra amiga, precisa vender pra um grupo de pessoas junto, precisa vender nas redes sociais, precisa vender postando nos seus stories, precisa divulgar, né, as suas peças pra todas, as suas amigas ou não, amigas, pessoas conhecidas ou não também, você precisa criar grupos de WhatsApp, você precisa fazer consórcio, você precisa passar as suas peças pra sacoleira, é muita coisa, não, não é, parece ser, mas essas coisas vão acontecendo devagar, né, vai acontecendo no passo a passo, primeiro você aprende o corte e a costura, né, ou seja, primeiro você aprende sobre máquina material, o corte e a costura, né, e depois você aprende a vender e nessa hora que você vai estar aprendendo a vender, você já vai estar, né, vendendo ali o mínimo que é o um a um, né, você já vai estar vendendo, já vai estar sabendo tirar foto da sua peça e postar, já vai estar sabendo criar grupos, né, então assim, arrumar um Instagram bonitinho pra divulgar suas peças, então você precisa vender de todas as maneiras pra você poder ganhar bem, porque não é você ter apenas uma máquina reta e zigue-zague doméstica e confeccionar só com essa máquina e vender só pras amigos que vai te levar a ganhar bem, não, você consegue viver de lingerie apenas com uma máquina reta e zigue-zague doméstica, mas você não consegue ter aquela renda dos sonhos, né, você consegue não ser o tamanho do seu sonho, né, se você sonhou com a mínima, você consegue, se você sonhou com uma renda mínima, você consegue só com essa máquina, mas se você sonhou mais, você apenas vai começar com essa máquina reta e zigue-zague doméstica e aí você vai crescendo aos poucos até chegar onde você quer, ou talvez ir além do que, né, além de onde você quer chegar, né, então, é preciso saber mais o que, além de corte e costura pra poder viver de lingerie, né, tudo isso que eu falei aqui, né, você precisa saber sobre todo material, máquina, saber cortar, costurar, conhecer do molde e saber vender, então fechou, depois de você saber de tudo isso, aí sim você está pronto, pronta pra viver de lingerie e viver de lingerie ganhando bem. Não quero aprender mais do que só corte e costura, e mesmo assim quero viver de lingerie, tem como, né, tem muitas pessoas assim, cabeça dura, teimosa, que acham que dá pra fazer as coisas conforme ela pensa, né, não é assim, se você quer só aprender a cortar e a costurar porque é legal, é gostoso, é uma arte que vai te levar a viajar no tempo, vai te levar a sair de uma depressão, vai te levar a descansar a mente, descansar a mente, né, é um tipo de trabalho que descansa, sua mente fica tão voltada ali pra arte, que você se desliga de muitas outras coisas, né, até as coisas ruins que está te prejudicando. É preciso saber mais o que, além de corte e costura pra viver de lingerie, de tudo isso que eu te falei. Não quero aprender mais do que apenas corte e costura, e mesmo assim quero viver de lingerie, eu te digo que você não vai conseguir, né, deixo bem claro que você não vai viver de lingerie se você se fechar só pra cortar e costurar, porque é gostoso, porque é bom, é, nossa, amo costurar, eu amo, nossa, eu não quero nem perder tempo vendendo, eu quero ficar só costurando, eu não quero nem estudar as aulas, nem prestar atenção nessa parte de venda, porque eu não acho bom, não gosto, né, não quero, mas quero ter uma renda, né, favorável, quero ter uma renda boa, não vai ter, né, infelizmente não vai ter. Então você precisa querer saber de tudo isso que eu te falei, né, e aprender a vender, que é o principal de tudo, pra você poder viver de lingerie. Se tudo isso não acontecer na sua vida, você não vai viver de lingerie, pode até viver de lingerie com a renda mínima, né, se é essa, se é isso que você quer na sua vida, né, você pode até conseguir. Você, né, compra aí apenas uma máquina reta zigue-zague doméstica, que já dá pra você ir do zero até deixar as peças prontas e vender, dá pra fazer peças de qualidade, sim, dá pra você ter uma renda mínima, sim, mas eu acredito que você que está aqui me ouvindo, não quer só isso pra sua vida, não quer só ter uma renda mínima. E se é só isso que você quer, eu te digo que você pode ir muito além disso, então queira mais pra sua vida, porque você vai conseguir com a confecção de lingerie, porque a confecção de lingerie é a confecção que mais te dá retorno financeiro, tá bom? Então, vamos para o último tema. O que posso fazer agora pra poder viver de lingerie e aprender mais do que só corte e costura? Então, agora, né, chegou a hora de eu te fazer mais uma vez o convite que eu fiz lá no início. Então, eu te convido pra participar do desafio da lingerie. O desafio da lingerie é uma semana de conteúdo gratuito, onde já levou milhares de pessoas a ter a renda almejada, onde já levou milhares de pessoas a realizar o sonho de viver de lingerie. Então, eu te convido pra participar do desafio da lingerie. Nesse desafio, você vai aprender tudo isso que eu te falei aqui. Então, se você começou o vídeo aí de trás pra frente, volta lá no início, que você vai entender do que eu estou falando. No desafio da lingerie, você vai aprender a dar os seus primeiros passos na sua confecção de lingerie. Então, você vai aprender a dar os seus primeiros passos rumo a viver de lingerie. Hoje, eu tenho seguidores que já estão vivendo de lingerie, né, eu tenho seguidores que já estão vivendo de lingerie apenas com esta semana de conteúdo gratuito. Por quê? Porque ela é uma base muito boa. É uma base muito boa e, assim, todo mundo que participa do desafio da lingerie, que participa. Eu não digo das pessoas que entram nesse grupo do desafio da lingerie. Eu digo das... estou falando aqui das pessoas que participam, que entram e participam. Todas que entram e participam atentamente, conseguem, conseguem cortar, costurar, aprendem sobre o material, sobre as máquinas, aprendem a vender e saem vendendo já as peças. Então, saem confeccionando e vendendo. Eu tenho testemunho de pessoas que participaram e estão hoje já confeccionando e vendendo tudo aquilo que faz, fazendo com qualidade. Eu tenho testemunho de 40 dias atrás, né, que esse é o segundo desafio da lingerie. Os outros eram semana da lingerie, que com o mesmo... Tinha quase as mesmas coisas, né? Algumas coisas nós renovamos, mas quem participou de alguma semana da lingerie e vai participar do desafio da lingerie vai ver que é bem parecido. Também é pra levar vocês a dar os seus primeiros passos nas suas confecções. Mas o desafio da lingerie é algo novo, algo diferente, porque você vai aprender através de desafios. Então, a gente criou, né, o desafio da lingerie em base de que a gente gosta disso, a gente gosta de ser desafiado. E a partir de desafios a gente consegue fazer com mais gosto, mais vontade e assim a gente consegue alcançar mais rápido. Então, é uma semana de conteúdo gratuito que você vai aprender sobre tudo que eu falei aqui, sobre materiais, máquinas, corte, costura, vai ter modelagem gratuita e você assim vai aprender a dar os seus primeiros passos na sua confecção. Você vai sair desse desafio da lingerie vendendo suas peças. Se você colocar isso em prática, né, for uma pessoa totalmente dedicada durante essa semana, é uma semana só, mas o básico você vai aprender aqui, tá bom? E depois que você sair desse desafio, né, eu acredito que a sua vida vai estar mudada, você vai estar vendo o mundo da lingerie com outros olhos. Até mesmo você que pode estar com dificuldade ou tem medo de não conseguir, de não aprender. Se você participar desse desafio atentamente, né, se você participar desse desafio ativa mesmo, fazer tudo o que a gente ensina lá dentro, com certeza a sua vida vai ser diferente da agora pra frente. Com certeza, né, a sua vida na sua confecção, a sua vida na sua confecção, a sua visão de costura vai mudar, né, até mesmo você que queria apenas cortar e costurar e mesmo assim viver de lingerie, você vai entender que não é só assim e você vai aprender a forma correta, né, você vai aprender como viver de lingerie. Então, o link está abaixo ou acima, não sei onde você está vendo este vídeo, pra você poder clicar e entrar no grupo de WhatsApp e participar desse desafio que iniciou ontem, tá bom? Esse desafio iniciou ontem e vai até o dia 5 de setembro agora desse ano de 2021. Se você estiver vendo este vídeo depois dessa semana, já vai ter passado porque o desafio só dura uma semana, mas eu quero que você participe pra você ver o mundo da lingerie com outros olhos ou talvez você já até vê o mundo da lingerie com esse olhar brilhante, mas não sabe como começar. Mas participa desse desafio que você vai saber do que eu estou falando. Você vai sair desse desafio vivendo, né, ou vivendo de lingerie, ou já tendo aprendido a dar os seus primeiros passos rumo a viver de lingerie. Então, não deixe de participar, tá bom? Clica no link e entra. E se você gostou desse vídeo, compartilha ele. Se você sabe de outras pessoas que estão querendo aprender a confeccionar lingerie, ou seja, estão querendo aprender a viver de lingerie, compartilha esse vídeo com elas, tá bom? Então, deixa o seu like. Se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva, tá bom? Curta a página. Tchau, beijo e até o próximo vídeo.